Oi, turma! Turma, acabou lá no Rio, lá, mano. Acabou lá no Manacanã. O São Paulo tá eliminado da Copa do Brasil. Ih, mano. Tá eliminado porque o time do Flamengo é muito melhor. É muito superior, cara. O São Paulo até no Morumbi jogou melhor que o Flamengo, mas, mano. A diferença é que o Flamengo tem uma constelação de craques. Tem cinco caras craques de bola. O São Paulo não tem nenhum, meu irmão. Essa é a diferença, entendeu? Então, por isso, perdeu, porque mereceu perder, mano. O Flamengo mereceu, porque é muito superior. Sabe o que acontece, cara? O São Paulo é uma bagunça, meu irmão. O São Paulo, o que o São Paulo é hoje, é que o Flamengo era em 2009, 2007, 2008. Aí veio o senhor Bandeira. Sabe o que o São Paulo devia fazer, mano? É que não vai fazer. Se tivesse... É que não... Isso aí, eles são tudo orgulhosos. Mas se tivesse... Fosse humilde pra caralho... É que lá no São Paulo ninguém é humilde. Pega o Bandeira de Melo, faz uma proposta pra ele, pra pagar um salário top pra ele. Vem aqui, meu compadre. Vem aqui e você vai fazer o que você fez no Flamengo. Você vai vir e vai fazer aqui. Você vai salvar esse clube. O que você fez com o Flamengo. Pega lá esse Bandeira de Melo. O Bandeira de Melo parece que era um péssimo gestor de futebol. Mas com finanças, com administração, o cara é fera. É ele que salvou o Flamengo, cara. O Flamengo hoje, essa potência, é por causa do Bandeira de Melo, ex-presidente do clube, que salvou o Flamengo. Entregou o Flamengo pra esse presidente que hoje ganhou tudo. Tá certo? É... O São Paulo devia fazer isso. Quando o São Paulo arrumar a casa, tudo... Aí dá pra quem sabe voltar a jogar de igual pra igual pro Flamengo. Como sempre foi em toda a história. Tá certo? Hoje não dá, cara. Hoje faz dois anos que não dá. Faz dois anos que o São Paulo é goleado pelo Flamengo. Hoje perdeu só de uma... Eu morri de medo na hora que fez um a zero. Falei... Vai tomar goleada. Quem assistiu o chat, quem assistiu o chat, quem assistiu a live comigo, falei... Tomara agora. Fica atrás pra não tomar goleada, porra. Tá certo? E parabéns, Dom Flamengo. É um timaço de futebol. É um timaço de bola. E mereceu, rapaz. Tá certo? Aí eu fico puto pra caralho. Chega o final do jogo, os caras tem o Bruno Henrique machucado. O Bruno Henrique. Quando aí tem o Nicão machucado, eles tem o Bruno Henrique. Vai a merda, rapaz. Porra. Se inscreve no canal. Ativa o sininho, turma. Dá com o dedão no like. Compartilha o vídeo com todo mundo. Deixe seu gostosinho. Que é muito importante aí pro crescimento do canal, mano. Tá certo? São Paulo chegou onde dá pra chegar, turma. E o campeonato... Sempre falei aqui. Que o campeonato que dá pro São Paulo ser campeão é o que ele tá na final. Que é a Sul-Americana. Eu sempre falei desde o começo do ano. O campeonato que o São Paulo tem que priorizar, que dá pra ganhar, é a Sul-Americana. Quem me acompanha sabe. E agora o jogo de São Paulo no ano é dia 1º. Dia do meu aniversário. Que o São Paulo possa se sagrar campeão na Sul-Americana. Tá certo? Vai. Se inscreve. Ativa o sininho. Taca o dedão no like. O link dos parceiros na descrição do canal. Nos comentários. Tá certo? A Bet Nacional. Pra você fazer a sua apostinha. A sua fezinha aí. Na Bet Nacional. Tá certo? Ganhou. Recebe o Pix. Olha o gol que o Gabigol ia fazer de cobertura. Mano, você tava vendo? Você tava passando o melhor momento aqui. O São Paulo começou bem o jogo. Os primeiros 20 minutos o São Paulo tava bem. O primeiro ataque do Flamengo eles já fizeram o gol. Só que o Pedro tava impedido. Aí depois eles terem essa bola aí de cobertura que o Gabigol encobriu. O Jandrei já tava 1 a 0 já, né? Isso já tava 1 a 0. Hoje o Jandrei catou duas bolas lá. Não sei como, mas catou. Olha lá, quase fizeram o gol também no segundo tempo aqui, ó. O Pedro meteu uma bicicleta quase. É muito superior no time. E o coitado do Caleri, em 24 jogos, fez 7 gols. Nos últimos 7 jogos não fez um gol, mas também, mano. Não tem um cara pra meter a bola pra ele. E quando o Caleri teve a chance, não concluiu. Olha lá a bola. Aquele erro. Olha o gol, Caleri. Porra. Olha o gol que ele errou, cara. Porra. Tá vendo aí? Tá vendo aí ou não? Olha o gol que o Caleri errou, rapaz. Tá louco. Pode errar esse gol não, Caleri. Pode errar não, meu compadre. Tá louco, é? Porra. Tá certo, mano? E o que eu tava falando mesmo? Os links do parceiro do canal. A Best Nacional, que você tá fazendo a sua fezinha. Tá certo? Código do Louco São Paulo. A S-Rifo.com. Custa R$3,00 da Rifa. Você vai estar concorrendo a uma camisa. Você pode concorrer a uma camisa oficial de São Paulo. Igual essa aqui, ó. Você vai escolher. Se você quiser essa aqui também. Você pode levar essa aqui. Tá certo. Essa aqui que tá sendo... É... Sucesso de vendas, tá certo? Essa comemoração ao título mundial de 92, né, mano? Naquela época, o Flamengo era freguêsassos do São Paulo. E a loja do louco na Centauro. Tá certo? Você tá conferindo tudo isso aí. O link na descrição e nos comentários fixados aí. Tá certo, turma? Então é isso, galera. Igual a gente tava falando. O São Paulo começou bem, mas nem depois, mano. É... O time do Flamengo é muito superior, né? O Flamengo foi melhorando. Foi... Começou a ficar com a bola. Tocar, tocar, tocar. Tocar. Tem alguém assoviando aqui. Essa hora, cara. Às vezes é polícia, tá ligado? Porque às vezes os caras veem o britano lá. Chamam polícia, mano. Tá ligado, mano? Eu quero que você foda também. Que você vier a polícia aqui, cara. Tá certo? Eu vier pra polícia e eu falo. O São Paulo acabou de ser eliminado, ô, doutor. É, ô, meu senhor. O São Paulo acabou de ser eliminado, cara. Vão os vizinhos que chamam a polícia. Os vizinhos que tu não me conhece, rapaz. Sou o subprefeito dessa porra aqui, caralho. Tá certo? Tu tem que chamar a polícia. O São Paulo foi eliminado. Todo mundo me conhece aí de moleque. Sabe quando o São Paulo perde, eu fico puto pra caralho, cara? Porra. Não tem essa, não. Tá certo, mano? E é isso, galera. O São Paulo não jogou mal, mano. Os dois jogos contra o Flamengo, o São Paulo jogou bem. No Murubi, o São Paulo jogou melhor. Só que o Flamengo é muito superior, cara. Entendeu? E que o São Paulo arrume a casa. Arrume tudo de ruim que tem lá. Pague a dívida como o Flamengo fez. O time do Flamengo, meu irmão. Eu era na época que o time do Flamengo era bagunçado, cara. O time do Flamengo era um regaço, rapaz. Era uma várzea. O Flamengo era uma várzea, meu compadre. E o São Paulo ganhando tudo. Lembra? 2005, 6, 7, 8. Naquela época, o Flamengo era uma várzea. O Flamengo ganhou o Brasileiro de 2009 numa bagunça. E mesmo assim ganharam. Caralho, rapaz. Aí vençou o bandeira de melo, ajeitou o time do Flamengo e virou essa potência aí. E hoje, mano, infelizmente, nós São Paulinos, cara, não dá pra competir com o Flamengo. Faz dois anos que o São Paulo, acho que hoje foi o sexto ou sétimo jogo entre São Paulo e Flamengo, com só derrota do São Paulo. E só de goleado. Hoje que o Flamengo ganhou só de 1x0. Tá certo, mano? Então é competir, cara. O São Paulo competiu. O São Paulo competiu contra o Flamengo. Só que o time do Flamengo é muito forte. E a temporada do São Paulo tá boa, mano. O São Paulo chegou na final do Paulista, perdeu pra um time superior também. Hoje o único time que eu acho que dá pra pegar de frente com o Flamengo é o Palmeiras. E olha lá ainda. Tá na final da Sul-Americana. O único que tá decepcionando é no Brasileiro. Que São Paulo tá mal no Brasileiro. Agora pega o Ceará fora de casa. E agora tá na final do campeonato. Que São Paulo tenha real chance de ser campeão que a Sul-Americana. Talvez se tivesse do outro lado pegasse Corinthians ou Fluminense. O São Paulo teria mais chance de ir. Seria mais disputado, cara. Eu acho que o Flamengo vai ganhar a Copa do Brasil. Vai ganhar a Libertadores. Porque é um time muito superior aos outros, mano. Tá certo? O São Paulo deu azar. Tem dado azar. Apesar de, afinal de contas, que o São Paulo e a Copa do Brasil. O São Paulo não tem experiência, não tem tradição na Copa do Brasil, mano. O São Paulo hoje jogou a sexta semifinal. E chegou na final uma vez, mano. Infelizmente. E o São Paulo, não sei se é um argumento plausível. Mas o... Falei bonito agora. Plausível, rapaz. Os anos de ouro do São Paulo, os anos de título do São Paulo, que foi com o MSTL e no começo dos anos 2000. O São Paulo não jogava a Copa do Brasil. Porque ele disputava a Libertadores. Talvez se jogar hoje, hoje joga. Quem joga a Libertadores joga a Copa do Brasil. Por isso, talvez, que o São Paulo nunca ganhou a Copa do Brasil, né, mano. Pode ser isso. Mas o ano passado, em 2020, também chegou perto. Foi eliminado pelo Grêmio. Mas tem que ganhar, mano. Uma hora tem que ganhar essa bosta aí. E hoje eu vou falar pra você. Vou dar a nota dos jogadores aí, cara. Mas, mano... É... Eu acho assim, cara. Eu sempre... Já falei em outros vídeos meus aí. Eu queria muito... São Paulo devia... Tem que pagar a dívida, ajeitar a casa. Tá certo, mano? Eu acho que se o São Paulo ganhar a Sul-Americana, tem que trazer um meio de ligação. São Paulo não tem meio campo, cara. São Paulo não tem ninguém que arma a jogada. São Paulo não tem ninguém que arma a jogada. Por isso que o Caleri tá sete jogos sem fazer gol. Que não tem um filho da puta pra dar a bola pra ele fazer os gols. Não tem um pola louca pra dar a bola pra ele fazer os gols, cara. Que bosta! Por isso que o cara tá lá. Tá certo? Sem fazer gol, rapaz. O São Paulo não tem um Everton Ribeiro, não tem um Arrascaeta. Como joga o Tarde Arrascaeta. Vai a puta que te pariu. Como joga a bola esse Uruguai. É um nojo jogando bola o Tarde Arrascaeta. Que bosta, cara. Puta que pariu. E o São Paulo tem Nestor no meio Galopo. Quando tu tava entrando Galopo e Tales Costa, no Flamengo entrava Everton, Cebolinha e Vidal, rapaz. Ó, final do jogo, na hora que eu vi o Bruno Henrique lá machucado, eu fiquei puto. Os caras tem o Bruno Henrique machucado. Nós tem Nicão, rapaz. Porra! Vai cagar, cara. Tá certo? Tem muita diferença, cara. Mas o São Paulo pelo menos competiu, cara. Tá certo? Competiu. A torcida tá de parabéns. Apoiou o time. E chegou aonde dava pra chegar. Tá certo? Tirou o Palmeiras. Sendo polêmico ou não, tirou o Palmeiras, que é melhor que o São Paulo também. E agora que o São Paulo foque no dia primeiro. O Rogério até já foi tirando o Luciano, o Caleri. Acho que o Rogério... O segundo tempo tava nítido, que os dois times já virou um jogo treino no segundo tempo. Que o Flamengo nem forçou tanto a barra. Nem forçou tanto pra ganhar, mas pra fazer mais gol. E o São Paulo também foi lá. Jogou o Tales Costa, teve uma chance. O Caleri teve uma chance. O Luciano meteu uma bola na trave. Mas o São Paulo subiu com o seu jogador. Ele já sabia, voltou pro segundo tempo. Sabia que era muito difícil reverter a situação. Tá certo, turma? Bora aí. O São Paulinho, cara. Eu vou falar pra você, cara. Lógico que eu fico puto com a derrota. É muito ruim perder. Horrível. Eu fico puto pra caralho quando o São Paulo perde. Mas, mano, é... Os caras competiram, meu irmão. Pelo menos o São Paulo compete. Não perde igual o Bando de bunda mole. Até pouco tempo atrás esse time perdia. E não tava nem aí pra derrota. Hoje eles perdem suando, correndo. Perde até... Correndo até o final, tentando fazer o gol. O São Paulo tentou empatar. Mas pegou um time que é muito superior que ele. Tá certo, mano? Bora pro momento... Bora pro momento, tamo juntão. Antes... Aí, ó. Vai acabar a bateria aqui no telefone. Aí, ó. Antes do momento tamo junto. Bora pras notas dos jogadores, galera. Bateria aqui. Eu tive que botar o celular pra carregar. Outra coisa também, mano. O celular meu no meio da live, ele... Ele... Fica preto, cara. Cai do nada, cara. Eu não entendo nada, mano. Pô... Sabe por que que tava no... Sabe por que que tava no brado? Que eu tava reclamando que tava fuscada e mais no brado? É porque a cor dele, né? O brilho dele tava no mínimo. E eu mexi sem querer, cara, velho. Tomando o cu, rapaz. Eu apoio nessa bosta, cara. Ó, galera. Bora pra nós dos jogadores aqui. Eu vou lembrar a escalação aqui, ó. Vamos ver. Jandrei. Bom, mano. O Jandrei hoje catou bola. Hoje ele catou. Depois de... Sei quantos jogos. Hoje, pelo menos, ele catou. Catou uma bola do Gabigol. Catou... Qual outra bola que ele... Catou as duas bolas do Gabigol. Aquela de cobertura e um chute de fora da área. Hoje ele catou. Acho que não teve... Não teve falha. Não falhou no gol, né? Mas é o goleiro que chama gol. Tá certo? Então... Bom. Regular, Jandrei. Regular pra bom. Diego Costa. Regular. Léo Pelé. Regular também. Não comprometeu. O Igor Vinícius. Bom de novo. O Igor Vinícius tá sendo um dos jogadores melhores do São Paulo, viu, mano? Nesses últimos jogos. Ele foi bem hoje de novo. Ele errou um gol lá. Um chute que ele... Tava na pequena área. Chutou pra cima. Mas foi bem de novo o Igor Vinícius. Gostei do Igor Vinícius hoje. De novo. Reinaldo. Péssimo. Reinaldo com 12 minutos tomou cartão, Reinaldo. Reinaldo entra muito apavorado. Muito louco, rapaz. Tá louco, Reinaldo. Péssimo, Reinaldo. Não jogou bem, não, Reinaldo. Não jogou bem. Pablo Maia. Regular. Nestor. Regular. Luciano. Ah, regular também. O Luciano vai botar um bom pela bola na trave que ele meteu no segundo tempo. Patrick. Péssimo. Jogou mal. Errou um monte de passe. Quem mais? O Caleri. Coitado do Caleri. Vou pôr um péssimo, Caleri. Pelo gol que você errou, meu irmão. Pelo gol que você errou. Não pode errar o gol no segundo tempo. Cara a cara. As bolas já não vêm por ser. Aí quando vem, você tem que matar, mano. Você tá lá pra isso. Você teve oportunidade no segundo tempo e não fez. Então, péssimo. Olha lá. O Rogério tá dando entrevista aqui, ó. Péssimo. Já que eu vou lá e tá, ó. Jandrei, Iadei, Diego Costa. Jandrei, regular. Diego Costa. Léo Pelé, regular. Igor Vinícius, bom. Reinaldo, péssimo. Pablo Maia, regular. Nestor, regular. Alisson, péssimo. Alisson foi péssimo. Errou hoje. Tudo de novo. Patrick, péssimo. É a diferença, ó. Os meio-campos de São Paulo são péssimos. Os meio-campos do Flamengo são ótimos. São bons demais. Luciano, bom. E Caleri, pelo gol que ele perdeu, péssimo. Entrou depois. Entrou depois. Galoto, péssimo. Errou tudo. Tales Costa, regular. Tales teve uma chance de fazer um gol. Chutou de fora da área. O Edito, péssimo. Entrou. Já tomou um cartão péssimo dos péssimos. Joga nada o Tales do Edito. Éder e Juan entraram e não tiveram nem tempo para... Não vou dar nem nota para eles. E o Rogério sempre está dando entrevista aqui. Vamos ver o que ele vai falar, mano. Eu acho que lá, sim, nós merecíamos um placar melhor. Aquele terceiro gol foi um balde de água fria para a gente. Mas o time competiu bem. É, é o que eu falei. Poderia ser feito. Se entregou, como sempre faz. Mas infelizmente nós não conseguimos nem ter tantas oportunidades assim para melhorar. ser uma vitória no dia de hoje. Mano, Tio Rogério, talvez a fase do jogo... Ah, mano, amanhã a gente vai lá, amanhã a gente vai aí. Já está tarde já, cara. Preciso dormir aqui. Acordo quatro horas da manhã, como vocês sabem. Bora para o momento que estamos juntos. Amanhã a gente fala na entrevista que o Rogério falou na entrevista. Bora para o momento que estamos juntos aí, turma. Quero mandar um abraço para o João Paulo. Um abraço para o João Paulo. Parabéns para o aniversário dele hoje. Parabéns para muitos anos de vida, irmão. Muita saúde, paz, sucesso para você aí, João Paulo. Para o Paulo Madruga, para o Ellerson Madruga e para o Eliezer. Valeu, família Madruga. O Robson Rodrigues. Estamos juntos, Robson. A Roberta Marinho. Estamos juntos, Roberta. Canal Haja Coração. Um abraço para a galera lá do Haja Coração no canal. Obrigado. Os caras fizeram um azarte minha lá. Ficou legal demais. Um Henrique Ponte Dura. Um abraço, Henrique Ponte Dura. Taís Oliveira e o Wanderson. Um abraço, Taís Oliveira e para o Wanderson. Um abraço, Juninho. E para o pai dele, eles que são corintianos. Valeu, Juninho. E para o pai corintiano. O Matheus Almeida. Estamos juntos, Matheus. Galera do YouTube. O Alex Salles. O Anderson Silva. O Wanderson Macedo. Valeu, o Alex PS. O Juninho Roque. O Vico. Valeu, Vico. O Mierrisson Silva. Um abraço, Mierrisson. E a Márcia Faria. Valeu, turma. Valeu, galera. Agora é foco na Sul-Americana e o São Paulo. Melhor colocação no brasileiro. Mas quem está de volta? Para repercutir mais sobre esse jogo. Mais as notícias do São Paulo. Valeu, turma. Fica com Deus. Boa quinta-feira para todo mundo. Manitão de bosta. Valeu, um abraço. Feliz bem que o São Paulo está eliminado. Valeu, um abraço. É nóis. Tchau. Um abraço para todos os amigos meus flamenguistas aí. Parabéns aí, o Flamengo. Parabéns a todos os meus amigos flamenguistas, mano. Dodô, Dudu, Penidão, Nando. Toda a galera flamenguista aqui de Pouza Alegre. Todos os meus amigos. Toda a galera que acompanha o Lopes aí, os flamenguistas. Parabéns aí pela classificação. O time de vocês é forte demais. Valeu, um abraço. É nóis.